Vamos escrever 1,501 como percentagem. Na realidade, o que queremos fazer é escrever esta quantidade como qualquer coisa sobre 100. O que podemos dizer é que isto é o mesmo que 1,501 sobre 1 e vamos multiplicá-lo por 100. Sobre 100. Se fizermos este produto, não alteramos o valor, porque é como se estivéssemos a multiplicar por 1. Mas quando o fazemos, alteramos o aspecto da fração. No denominador, vamos ter 1 vezes 100. Esta é muito fácil, é 100. E no numerador, vamos multiplicar 1,501 por 100. Se multiplicarmos isto por 10, andamos uma casa decimal para a direita. Mas como queremos multiplicar por 100, temos de multiplicar outra vez por 10. Por isso, avançamos a vírgula duas casas para a direita. Multiplicamos duas vezes por 10 ou multiplicamos por 100. Isto é multiplicar por 10 e isto é multiplicar por 100. É aqui que a vírgula vai ficar. Ficamos com 150,1. Escrevemos 1,501 como 150,1 sobre 100. Ou 1,501 como 150,1 sobre 100. Deixem-me reescrever isto. 150,1 por 100. Que é o mesmo que 150,1 por 100. Que é o mesmo que 150,1 por 100. E terminamos. Basicamente, o que fizemos, se quiserem simplificar o processo, é multiplicar isto por 100 para obtermos 150,1. E depois estamos a dizer que isto é a percentagem. Daí ser muito importante escrever o símbolo de percentagem.